Uma bomba no caso Ana Sofia nesse momento, a gente vai falar sobre a revelação, uma grande revelação da professora que deixou todo mundo de queixo caído, de boca aberta e o bicho tá pegando no caso da Ana Sofia. Vou contar tudo pra vocês agora nesse momento, mas antes deixa aí o teu like, se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui pra você não perder nenhuma atualização deste caso. Gente, o caso da Sofia tá pegando fogo, cada dia que passa novas revelações surgem, neste caso revelações bombásticas, ninguém estava esperando a professora abrir a boca, rasgar o verbo e falar toda a verdade concernente o caso da menina Ana Sofia. Gente, deveria a professora ter revelado isso com antecedência, mas ela acaba de revelar agora nesse momento algo bombástico, né? Eu achei até injusto da parte dela não ter revelado isso anteriormente, né? Pois ela ainda ficou ali querendo se esconder, querendo se esconder e sobrou pra quem? Pra dona Socorro, a mãe da Sofia. Vou detalhar tudo pra vocês agora, gente, do que está acontecendo. Fica nesse vídeo até o final pra você receber aqui esta informação bombástica. Foi após esta revelação que a família da professora tomou uma decisão concernente a dona Socorro que está sofrendo muito com a ausência da sua filha. Então, a professora acabou de revelar que aquela moça que aparece nas imagens, olha só como as coisas são, viu? Olha só como as coisas são. O advogado Tiago falou que aquela imagem ali daquela garotinha subindo o degrau ali da casa era só um vulto. Ou seja, ele querendo desfazer a prova cabal. Porque dá pra perceber que quem sobe ali era a menina Sofia. Dá pra perceber que era uma adolescente, pela grossura das perninhas dela. Ali não era uma pessoa adulta, gente. Observe que quando a menina está embaixo, ela tem um tamanho. Quando ela sobe no degrau, se torna uma pessoa maior. Ou seja, dando a entender que era uma pessoa adulta. Mas a professora revelou que não era a filha dela. Não era a filha dela ali. Então, após esta revelação, observe que a dona Socorro foi despejada da casa. Que é dos pais da professora. Ou seja, isso foi uma grande injustiça, né? Por que despejou a dona Socorro? Só porque a dona Socorro alegou em entrevista que se tratava da Sofia. Coração de mãe, não se engana. Pode até acontecer de errar, né? A dona Socorro, num momento de desespero ali, se equivocar. Ou se equivocou e disse que era filha dela. Porém, nem mesmo a polícia tem convicção de quem era aquela imagem ali. De quem era a pessoa que subia ali na calçada. Porém, após a revelação da dona Socorro, de ter afirmado que era a Sofia. Com certeza, a família da professora ficou com muita raiva. E colocou a dona Socorro pra fora. Ou seja, pediu a casa. Foi despejada. Mas essa revelação da professora em afirmar que não se tratava da filha dela. Porque, gente, tinha criado aí um cenário, né? Alguém criou um cenário que deveria ser a filha dela. Mas a professora disse, não é a minha filha, né? Então, gente, ó. Tinha outras hipóteses. Poderia ser a filha da babá. Poderia ser a filha de qualquer outra pessoa. Mas a partir do momento que a professora faz essa revelação. Que não se tratava de nenhuma das pessoas da família dela que tinha chegado ali na porta. Aí as suspeitas só aumentam de fato ser ali a Ana Sofia que está desaparecida até o momento. Eu só sei de uma coisa, pessoal. O caso está pegando fogo. E aguardem para mais vídeos bombásticos, né? Tem novas informações aí surgindo. E a gente vem aqui correndo trazer pra vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Com mais este comentário, esta informação. Deus abençoe e até o próximo vídeo.